Olá pessoal, mais um vídeo de Mecânico. Estou aqui com o freio traseiro, freio a disco traseiro de uma Zira, 2010. O cliente reclama que o freio não está funcionando muito bem. Além do freio de estacionamento, que essa Zira é o freio de pé. O lugar tem a alavanca de mão, que é o freio de estacionamento, tem a alavanca, tem o acionamento de pedal do freio de estacionamento no pé. Olhando aqui, eu vi que o cara trocou o tambor, o tambor está bonito ainda, está vendo? Aí eu viro para cá e me deparo com essa situação aqui, está vendo? Os tambores, a pastilha de fora pegando fora, está vendo? Não está trabalhando direito no disco. Observando aqui, eu olhei aqui os freios todos do carro, lona, essa aqui é um freio a disco traseiro com lona de freio de mão, com freio de estacionamento, está aqui. Aí olhando aqui bem na pastilha, por que o disco estava daquele jeito, com uma marca diferente? Porque essa pastilha, ela é interna, é externa, para dentro. O cara colocou assim, está vendo? Vou até fazer assim, com a mão. Acavalou, está vendo? Esse espino em cima do... Por isso que ela estava comendo, por isso que ela estava freando desse jeito, dessa forma aqui. Errado. Vou pôr para o outro lado. Aí segue a mesma situação, está vendo? Ó. Segue a mente em ação. Por isso que o disco estava desse jeito. A pastilha não estava alinhada do lado de fora. Aqui é um dos defeitos do carro. E além disso, eu vou fazer uma limpeza aqui, desmontar aqui e ver por que o freio de estacionamento está trabalhando bem, já que o cabo não está quebrado. Mais um vídeo de Gamecante, fica a dica.